Bom pessoal, vamos lá, mais outra dica bem legal, tá bom? Uma dica aí para você organizar os seus documentos, arquivos, pastas, músicas, de que forma? Personalizando as pastas por cores, dessa forma aqui, um exemplo, tá aqui, cliquei na pasta, essa pasta original, claro Mais opções Mais opções, folder highlight, tá aqui, escolha a cor que quiser Sei lá, para arquivos importantes, para uma pasta marrom, para músicas Vamos lá, sei lá, eu gostaria de uma pasta Com as opções aqui, uma pasta azul Fica bem legal, bem interessante, e para isso, o programa mais indicado, mais outra indicação no canal, tá bem interessante É o folder highlight, esse é o link do desenvolvedor Vou deixar na descrição do vídeo, para que vocês conheçam algum trabalho deles Se for o caso, comprar o programa, fazer o download, tá bom? Bem legal, bem interessante, vale a pena, tá? É muito simples de usar, porque as opções ficam diretas na tray, ó Para você fazer qualquer tipo de alteração na pasta Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, você gostou, deixe o joinha Para fortalecer o vídeo, igual ao canal Se você gostou, me inscreve, se você gostou muito mesmo, compartilha os nossos vídeos, tá bom? É isso aí, galera, um grande abraço, fiquem com Deus